Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está pegando aqueles seus stories que são arquivados dentro do seu Instagram E colocando eles no seu destaque de perfil da sua conta Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo até o Instagram aqui no meu dispositivo Logo em seguida eu venho diretamente para o meu perfil Aperto nessas três barrinhas que tem aqui em cima do lado direito superior Venho até em itens arquivados E logo em seguida já vai estar aparecendo todos os seus stories arquivados E vou selecionar aquele stories que quer colocar lá no destaque do seu perfil Bom, vou selecionar esses stories aqui Logo em seguida o que é que eu vou estar fazendo? Aperto na opção de destacar que tem aqui em cima E aqui terá todos os meus destaques lá dentro do meu perfil Então vou colocar em algum deles ou então posso criar Porém vou colocar em algum aqui Colocar em momentos Logo após isso começa a adicionar o destaque E já vai adicionar esses stories lá dentro dos meus destaques de perfil do Instagram Então como vocês viram é muito simples estar fazendo isso sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Jotecfone E até a próxima família Jotecfone E aí Obrigado.